Antes aqui de falar o que aconteceu, eu vou falar do que não aconteceu. Chapão, pra mim, nível 1 da Fúria foi jogado extremamente mal. Eles tem Olaf, tem Ashe, tem Brown. Poderiam ali ter invadido a parte inferior da jungle do Zack, ter tirado o buff do vermelho, ter tirado também a galinha. Eles teriam ali pressão na rota do meio, pressão na rota do topo, uma Ashe ainda pra encontrar o Zack no jogo. Só que disso tudo eles não fizeram absolutamente nada. Eles jogaram um jogo tranquilo, o Chine conseguiu pegar toda a selva, pegou aronguejo, conseguiu fazer um divebot. E aqui agora, depois desse divebot, o jogo já ficou muito mais tranquilo pra NTZ. Tem uma Kalista, conseguiu executar. O TP do Tyring também deixou o Tyring numa posição muito confortável na rota. E eles foram pegando dragões, ali até os 10 minutos, foram conseguindo objetivos, aralto. E foram construindo uma vantagem em melão lenta, sólida, mas tudo sob controle pra NTZ. É, Takeshão, a gente viu realmente que a equipe da NTZ conseguiu dominar bastante ao longo do jogo, né? E assim, a gente parabeniza a equipe da NTZ, por claro, tudo isso, muitos méritos deles acertarem. Mas como você falou, a Fúria foi embolada ao longo do jogo, né? Pois é, a equipe da Fúria ficou meio embolada, não conseguiu ali muitos recursos. O Olaf passou muito tempo depois tentando pegar um abate ali no Volibear. Ali, a partir do nível 6, eu já vi o Sting dando vários chases no Ty, não conseguindo encontrar muita pressão. Enquanto isso, a NTZ foi pegando objetivo, foi pegando dragão, sempre jogando ali em volta dessa Kalista. Quando você tem Kalista e um suporte agressivo, é muito nítido onde as jogadas devem acontecer. E o Ty, só para identificar isso, não se colocou tanto em perigo assim, juntamente da sua Ultimate, o seu Flash, ele conseguiu sair tranquilo. E o Olaf foi caindo, foi caindo no jogo, não conseguiu se manter muito dentro do jogo. E a equipe da NTZ, novamente, esse Zack, na minha opinião, deveria ter sofrido muito mais no early game. O Sting deveria pressionar muito mais, tentar na selva dele. Afinal de contas, é um Zack. Ele não vai conseguir fazer muita coisa no começo do jogo. E o Olaf tem esse poder muito grande, chefe. Era um jogo que, para mim, a FURIA dependia mais dessa criatividade do Sting. Só que não aconteceu uma ótima partida para a NTZ por conta disso, que souberam utilizar das suas Ultimate, da sua composição, proativamente.